Oi! Vocês sabiam que eu sentei debaixo de uma árvore e na sombra dela fiquei. Estava tão acalorada e eu me refresquei. Fiquei pensando na vida, quanta coisa já passei. Algumas pessoas me disseram que foi bom tudo isso que eu vivi. Porém, hoje eu olho para trás e vejo que podia até ser diferente, mas na vida da gente tudo tem que acontecer. Desse jeito mesmo, diferente. Hoje eu vivo a vida de uma forma maravilhosa. Às vezes até dizem que eu sou um pouco dengosa e também um pouco assim, esnobe. Mas não sou não. A humildade foi o que me trouxe até aqui. Uma vida tranquila e muito sossegada. Nunca deixei de lado a generosidade. Meu Deus, como é bom andar por aqui. Saber que tudo isso nos pertence e que foi Deus que nos deu. Estou com uma netinha. Estou com uma netinha que toda hora fala vovó, vamos, vamos. Mas vovó é tão tranquila, tão tranquila que não fica preocupada com o tempo, mas quer viver cada minuto do tempo. E curtir sem que o tempo tire os meus lindos pensamentos. Olha só que maravilha. Olha só. Que coisa linda. Deu um anjo na nossa vida. Tenho várias. São várias netas. Cada uma diferente da outra. Um dia até conta a história. São oito netas, dois netos e uma bisneta. E uma a caminho. Olha como o tempo passou. E eu aqui, tranquila, feliz, sem nenhuma preocupação. Para que me preocupar? Para que? Se tudo pode acontecer no seu devido tempo e o resto a gente tem mesmo que viver. Para que? Para que? Para que? Pensar no amanhã. Sei lá. O que importa é o aqui e agora. É tudo isso que eu estou a viver. Oi, pessoal. Bom dia. Fiquem com Deus.